Olha, e falando em débitos do setor rural, hoje em visita à Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, confirmou que nesta quinta-feira que deverá ser anunciada a proposta de repactuação das dívidas dos produtores de leite. Amanhã deve sair um anúncio da repactuação da dívida dos produtores de leite no Brasil. Eu saí no dia de amanhã esse anúncio. Igualmente, eu soube que a CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, vai protocolar uma petição anti-dumping contra a Argentina em relação a essa exportação deles para nós, importação nossa para com eles, exagerada, de leite.